Vamos lá! Império Serrano! Império Serrano! Parece a boca! Queriena Império Serrano! Impiriano! Apaixonado pelo inteiro! Querieno, velha guarda! Boi-olha nos compositores! Fascistas! Romia! Aquele emarratão! Nosso presidente! Que é o seguinte! Esse samba aqui é o seguinte em batera! Alô batera! Já tá marcando churrasco! Já tô sabendo que já marcando churrasco com a baterinha! Me confitem! Show Império, São Patente! Show Império, São Patente! Show Império, São Patente! O Corinthians 7! Show Império, São Patente! Show Império, São Patente! Vamos! Império Serrano! loucura Dior, dior, dior! Dior, dior! Rgor de ! Retra-di-la-E No pé! No pé! Música 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 Música